Splish Splash 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 Fez o tapa que eu levei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu levei Fez barulho e fez doer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o beijo que eu dei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash 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 Splish, Splish